A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 E quem nunca se viu o que é a glória de Deus, às vezes é igual o que ele tem. Agora, eu estou te ouvindo novamente a loucura. Eu estou vendo essa loucura virando a parede que eu vejo. E hoje, eu não sei se não tem loucura nenhuma. Eu estou vendo essa loucura. Eu estou vendo essa loucura. O que é isso? 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 O que é isso?